João Mires, desculpa demais, cara, não vai ganhar pra eu pegar, né, como se fala, o teu suposto comentário que você mandou pra mim, cara, porque, mano, foi um comentário muito grande mesmo, né, se você, cara, quer que eu falo com o Campelo, né, manda um comentário menor, Mires, porque não vai ganhar, tá bom, desculpa aí, né, queria muito, mas fazer o que, né, não vai ganhar, né, então eu vou ligar aqui pro Campelo, né, Eu vou ver aqui se ele me atende, que eu mara que ele atende aqui, né, vamos ver então se o Campelo atende Campelo, eu posso te perguntar, é, desculpa aí, porque ontem Eu tô ocupado, bicho Pô, tá bom Fala aí, rapidinho É, o Johnny Lucas, ele vem? Não sei, a gente tá tentando, mas não tem nada certo Agora a última aqui, a última aqui, só pra, só pra falar mesmo Alex Fala, tu dá uma sorte do caralho, que eu sempre te atendo Tô zoando Vai, tá bom, Cabelo, tá bom O Alex Teixeira, ele vem porque eu sigo assim, que é muito ele Cabelo, o Cabelo tá bom, eu joguei bola com ele, tá vendo? Mas fala aí Alex Teixeira, Alex Teixeira Não, não, não tem chance, cara, o Alex Teixeira ganha um caminhão de dinheiro Sim, mas agora Mas lá na frente, quando eu encerrar o contrato dele, pode ser que a gente consiga vir porque ele gosta do Vasco Tá bom Mas hoje, não Mas virar sócio corsego, você pode falar alguma coisa assim, pras pessoas virar sócio corsego? Isso a gente já tá falando há um ano, porra Falta o Vasco ainda parar de reclamar e entrar de sócio, porra Porque a gente tá aqui trabalhando 12 horas por dia, aí o nego só reclama Tá bom Alô, tá bom? Tá bom Valeu Valeu Esse ano, ó, esse ano nós vamos ganhar o Carioca, se Deus quiser, valeu? Se Deus quiser, valeu Tamo junto, abraço Tchau, tchau O que que é isso aqui? Pessoal, então vocês viram aí, falei com o Campelo Agora, ó, agora, ó, não vou ligar mais, não vou ligar mais Já falei com o cara, falei sobre o João Lucas, Alex Teixeira e ainda sócio corsego, valeu? Então deixa esse like, né, cara, deixa o like, que é mais importante Eu quero nessa meta aqui de like, 200 likes Eu quero que vocês, mano, deixa o like, porque se não deixar o like, mano, vai ser uma palhaçada Porque eu fiz aqui esse vídeo aqui com carinho, com amor, né, foi na cagada, mano Foi na cagada que ele aprendeu, né, tem nada a ver com isso Só falei aqui com o cara, perguntei pra ele, né, mas fazer o que? O presidente, ele xingou, né, ele falou, até que ele falou umas palavras É, quem não tem que falar, né, fazer o que? Mas, é, ele xingou, mas posso fazer nada Pelo menos o cara, né, ele falou comigo normal Não falou xingando, não foi ignorante Como é pessoa do bem, né, e que seja assim Que todos os vascaínos, né, nesse vídeo aqui, mano Vê esse vídeo e vira sócio corsego Porque, mano, o presidente falou aqui, cara O próprio presidente que eu acho que falou, né, tem que virar sócio corsego Que é importante, né, e eu quero muito, cara Eu quero muito que vocês viram sócio corsego Quem puder, vira sócio corsego Vamos bater, meu irmão 40 mil sócios corsego Valeu Então, valeu pra cima dele Deixa aí o seu like Se inscreve no meu canal Muito obrigado por cair com vocês aqui no canal Pra cima deles Vasco Abraço